E aí, clã Shadok aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro, Shadows Die Twice Dark Souls japonês, feito pela mesma empresa, a gente vai continuar o nosso gameplay e hoje a gente vai tentar derrotar a mulher da borboleta, ou a véia da borboleta, como preferirem Muito bem, no último episódio a gente derrotou o Ashida, Ashina Bom, a gente derrotou o cara que arrancou o nosso braço Ele é um trampo, eu recomendo dar uma olhadinha em ele Matamos também o Ashida Elite Ele é um bicho que pousou na minha cara, oita Bom, vamos viajar aqui, hoje como a gente vai fazer A dona da borboleta, no começo do jogo a gente ganhou um sino, parece Agora a gente vai bem aqui No nosso templo, onde fica o homem escultor, né E a gente vai fazer uma oferenda aqui, ó, rezar E com essa oração a gente se transporta para o passado De volta para três anos atrás Primeira coisa Primeira coisa, acionar isso Os negócios escultor, né E não tem problema, vou fazer tudo imediatamente, não tem problema nenhum Porque a gente consegue alternar entre passado e presente Através dos ídolos Bom, aqui existem muitas coisas para serem feitas Para lá tem um comerciante Aqui em vez de aceitar moedas de ouro, que nossa, são moedas de ouro Ele aceita escamas de peixe Vamos coletando tudo e a gente vai meio que rushar, porque é uma área muito grande É uma área imensa, é uma área enorme Os inimigos não, são grandes coisas, são mais volumosos, vamos dizer assim Muitos e muitos inimigos A gente vai tentar evitar os cães Sem sucesso E deixa, deixa falando sozinho Só ativando os escultores Os escultores, os ídolos Meu Deus, estou falando tudo errado Nem começamos a jogar Aparentemente tem uma prótese que a gente coloca no braço Uma prótese não Um componente aí com a nossa prótese Que faz com que a gente quebre esses escultores Deixa ele falando sozinho aí Ali nós temos um inimigo Que tem que ser superado Ele para cima A gente está com uma certa dificuldade Valeu um cara de lança Deu tudo mais ou menos certo Vamos achar aqui o inimigo Que é o Shinobi Se for carneiro Já tem Mais ou menos o necessário Só um suquinho Deixa ele vir Ó, bela Investida Bem Tranquilo né É algo que ele ensina pra gente Muito depois do que a gente precisa A gente usou isso No combate anterior Não porque ele ensina errado Mas porque a gente fez errado A gente foi muito avançado Essa área vem primeiro que as outras Mas não tem problema Essa aqui vai ficar mais fácil agora Correto? Errado Agora a gente vai nadar ali pro Pro outro lado Debaixo da ponte Muito e breve Teremos uma habilidade Magnífica Que nos fará Absorver energia a cada finalização Temos uma floresta de bambu Vários itens E a gente já vai enfrentar mais um inimigo Meio pesado Não é bem um elite Como meus os chamam Mas é difícil Ah, meu Deus Nossa Olha aí Agora a gente tá na parte de cima Olha que bonito A gente tem que ir em direção A castela pegando fogo Mas aqui a gente tem Um menininho ali em cima Não é elite Mas é É como se fosse É como se fosse Ó Eu tive a impressão Que a gente Se esquivou Mas deu tudo errado Deu um trabalhinho Mas foi Esse é um ninja Igual que a gente Enfrentou A dois episódios Só que sem ser elite Só um HP Trabalha Tá coletando Coisas Eu não sei pra que serve nada Porque nada Leio A gente encontra A gente encontra O amiguinho Papai Coruja Fala um pouquinho Com ele Segue a chave do tempo Que é onde a gente Vai encontrar a chefe Por sorte Isso acontece A gente não tem que enfrentar Mais nenhum inimigo Vamos indo Tem toda uma área Cheia de inimigos Você pode Apitar Por derrotar Os inimigos Assim A gente sai correndo Chegou aqui Sai fora Não é bom Fazer isso Que eu estou fazendo Porque Vai ficar Faltando Os pontos De habilidade Vai ficar Mais e mais Forte Mas A gente está Contando Com o nosso Parry A gente vai Chegar Na parte Meio Chata Primeiros arqueiros Primeiros arqueiros Não tem problema Deixa Deixa Tudo certo Começou Uma pellet Que a gente Fica Fortinho Aquele cara Ali Que a gente Tem que correr dentro Nosso plano Deu certo A gente Perdeu ele De vista Olha lá Ele andando O plano É o seguinte Chegar Nas costas Dele E comer Um HP Dele Já Numa Pancada Só Será Que vai Dar Certo Já Deu Ruin Vamos Tentar Enfrentar Ele Do jeito Clássico Estou Ainda Batendo Aos pouquinhos Eu prefiro Evitar A espada Envenenada Dele Também O cuspe Dele Foi muito bom para nós Não viu Então a gente Considera o jeito Que a gente Enfrentou Ele Uma forma Feia Mas Funciona 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 É feio Mas funciona O que é que esse cara A gente podia ter pedido ajuda para ele aqui antes mas a gente não quis Não quis Fazer da maneira mais difícil Beleza Mas o save Abastece Tem uma dona chorando aqui Só trocar uma ideia com ela Coitada Aqui tem um arqueiro E esse cara aqui vai dar para a gente um item Que isso é um Snapseed Isso aqui no chat a gente vai encontrar uns fantasmas E a gente consegue derreter os fantasmas com isso É uma É um auxílio A gente vai chegar na dona borboleta Ela é um pouco complicada Chegou aí a veia A senhora está empancada com ela Muita cautela Eu falo cautela Exatamente Sem nenhuma cautela Que a gente fez Cuidado com esse pulo A regra é clara Se você estiver sofrendo Para enfrentar a primeira fase A segunda fase vai ser cruel Agora ó Se liga eu não pulo Creo que é a temporada Onde é que khiter Me up Nãoант хватam Eu acho que é ÉNT Feita a primeira fase A gente não foi bem A gente gastou muitas Muitas cabaças Meup Vamos dar uma corridinha, vamos? Olha as borboletinhas vindo, ó. Tomamos, hein? Ela ainda não usou nenhum recurso dela. Hum, é agora, hein? Tem todos esses fantasmas, a gente vai atraindo eles para os cantinhos e ignorando a velha. Só vai ignorando a velha e correndo. A gente vai para os cantinhos, não sei se vai dar certo senão, viu? E no final ela derrete eles. Eles viram todos os projéteis que vão para cima de você. Muito bonito e mortal. E aí? E aí? Pule em mim velho, isso Ae, que beleza A gente derrotou ela de primeira Coração está na boca, porque acho que isso nunca me aconteceu antes, derrotar um Shaft primeiro A gente pega a memória, pega um monte de coisas, a gente vai assistir Vai acontecer algo, beleza Vai acontecer algo Tem uma animação e a gente é ferido mortalmente e volta pra tempo Mas quem nos feriu, é mortalmente Quem? Bom, o vídeo de hoje é meio corrido Essa é a proposital Vamos adquirir alguma habilidade aqui A gente vai colocar os dois pontos aqui E aqui a gente vai precisar de cinco pontos Mas é fundamental essa habilidade pra gente ir recuperando HP É muito bom É muito bom Também tem aqui embaixo, né, gente Pode melhorar a nossa energia Da recuperação São coisas que tem que ser investidas, né HP Bom, pessoal Gostaram do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá-lhe nossos vídeos A gente joga mais jogos indie e metroidvanias Mas a gente está fazendo exceção Porque ganhamos esse jogo do Destino Inexorável Que tem um canal muito legalzinho Vou deixar o canal dele na descrição Bom, deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade